Westward, terceiro episódio, acabou de acabar e eu vou passar para vocês as minhas anotações. Pessoal, estou com as minhas anotações aqui, eu vou falar rapidinho para o vídeo não ficar longo. Então vamos lá. A primeira anotação que eu fiz aqui é sobre o Ted. Eu achei interessante que nos primeiros episódios ele morria em todos os episódios quando ele encontrava com a Dolores. Toda vez que ele encontrava com a Dolores, você já sabia o final. Agora não, agora houve uma mudança no roteiro, ele adquiriu uma personalidade mais agressiva, mais robusta. Eles colocaram uma barba nele, trabalharam o design em alguns pontos, na maquiagem, na roupa, nas vestimentas dele. Ele adquiriu uma força, uma presença maior na tela e ele também não morreu. Então ele adquiriu uma importância maior para o seriado como um todo. Então esse é um ponto que eu queria passar, que eu anotei aqui. E sobre um vilão, que parece ser um vilão muito perigoso, muito valente. Um vilão é muito agressivo e esse vilão está envolvido com o Ted e esse vilão, ele parece que a única pessoa que conseguiu encontrar com esse vilão e sobreviver foi o Ted. Então achei interessante isso, um ponto importante para a gente analisar. Dolores, ela está tendo uma percepção de... Ela está seguindo as regras do que manda o roteiro, mas também Bernard deu a opção para ela improvisar. E na última conversa que ele teve com ela, ele deixou ela no modo de improviso. Isso foi interessante porque no final desse episódio você conseguiu perceber que ela teve várias opções para improvisar. Ela não seguiu como manda o figurino. Ela saiu do roteiro e seguiu o improviso. Inclusive a gente teve uma cena de uma percepção de um tiro que você pode observar. Eu acredito que ela já sabia que ela ia levar um tiro. Aquilo lá era o roteiro. Ela sabia que ia acontecer. Mas como ela tem a percepção do improviso, antes de acontecer ela já improvisou e fugiu. Então ela mudou a história por completo. O tema desse episódio é mudança. Nesse episódio a gente conseguiu perceber que é mudança. Uma coisa que eu achei interessante também é sobre os nomes. Se você analisar todos os nomes, muitos deles começam com uma letra do alfabeto de A a Z. Arnold, que apareceu nesse episódio agora, que é um dos sócios de Westworld. Que ele, de acordo com Robert, ele morreu. Robert Ford, ele morreu. Então Arnold, você tem Bernard, Dolores. Então é uma sequência alfabética. É uma coisa interessante que a gente tem que analisar isso aí também. Parece que a voz que apoiou Dolores para atirar pode ser que seja de Bernard. Do Arnold, que foi um dos sócios fundadores. Uma coisa interessante. É o pessoal que perseguiu aquele anfitrião que saiu do roteiro e estava fugindo. Eles não sabem para onde. Apareceu aí um cinturão de oro, as estrelas. E eu falei para vocês no primeiro episódio que pode ter alguma coisa relacionada com o ET. E aí eles colocam nesse episódio um monte de sinais de vidas passadas, relacionado com vidas passadas e tudo mais. É um monte de cenas que te fazem pensar nisso, né? Mas eu não vou entrar nessa parte, porque senão o vídeo vai ficar gigante. Então, por exemplo. Mas é interessante analisar, pessoal. Vamos analisar essa parte também. E eles começam a perseguir um anfitrião que está fugindo. Um anfitrião forte e tudo mais. E no final, quando eles encontram, vocês percebem que eles mexem no computador para desligar um anfitrião. E ele é desligado. Porém, olha o que acontece. Quando ele vai pegar a cabeça e levar. Quando o chefe de segurança vai pegar a cabeça para levar para a administração, ele acorda. E mais impressionante ainda que ele acorda, sobe. Em vez de ele acertar a moça lá da segurança, ele se mata. Por que ele faz isso? Qual que é o que eu acho? Eu acho que quando eles estavam para arrancar a cabeça dele, ele teve uma consciência. Ele sabia que ele tinha informações muito importantes. E ele tinha que preservar essas informações. Então, ele vai. Em vez de ele matar ela, ele mata a si próprio. Ele acaba com todo o seu sistema. E as informações que ele tem, ele zera. Ele apaga, deleta tudo. Então, as informações que esse anfitrião tinha eram muito importantes. Só pode ser isso para ele poder se matar. Então, tem algumas coisas. Ele estava indo para algum lugar. E aí, ele tinha algumas informações muito privilegiadas. E em vez de ele deixar essas informações se perderem, ele apaga essas informações. Outra coisa também, o Ted, ele atira naqueles homens encapuzados. Ele atira em todos eles. Então, você viu que ele adquiriu uma personalidade mais forte, mais agressiva. O cara top de linha. Mas, nenhum dos encapuzados morrem. Então, aqueles encapuzados não são anfitriões. E ele está procurando um vilão. Então, que a princípio seria os ajudantes dos anfitriões. Então, aquilo lá é uma coisa que deixou no ar uma dúvida e tudo mais. Então, essas são as anotações de hoje, pessoal. Mais um episódio muito bom. Teve um pouco mais de cena de ação. Achei ótimo para não ficar muito parado, né? Sempre na mesma. Ou só trazendo informações. Tem que ter uma cena de ação. Achei interessante. Então, é isso aí, pessoal. Semana que vem estou aqui de novo. Até mais. Boa semana e até semana que vem.